Bom, a gente sabe então que isso é uma realidade que é importante, não só aqui, mas que já vem sendo pauta lá fora faz muito tempo. No Brasil a gente sente que começou a ganhar mais fôlego no ano passado com o cenário mundial que a gente vem vivendo, as pessoas olharam mais para a necessidade de cuidar do ambiente em volta. E o que a gente consegue tirar de lição aprendida com a Europa, Estados Unidos, que já estão mais evoluídos que o Brasil nesse sentido, e que a gente possa aplicar aqui e possa adiantar essa nossa caminhada, já que a gente pode se colocar um pouco atrás do cenário mundial. Deixa eu falar um pouco, então deixa eu começar por aqui, porque senão a gente fica no meio, e olhando um pouco da visão da open box aqui com relação a isso. Sendo uma fintech, a gente acaba conversando com o mercado, e aí falando de private equity, falando do venture capital, falando com o investidor institucional de fora. Primeiro, aqui eu vejo uma grande mudança, e aí estou falando de Brasil, com relação a essa visão e da busca por projetos ou por papéis atrelados a algum tipo de prática ou atrelados a alguma certificação, alguma qualificação pelo ponto de sustentabilidade. Isso cresceu muito. E os que não estão fazendo isso, estão fazendo dever de casa agora. Estão colocando isso no pipeline, porque basicamente a gente está falando aqui de mais resultado quando você está nesse cenário do que quando você está fora desse cenário. Então aquela ponta, tipo, que a gente tinha um tempo atrás que falava que se eu tiver ações sustentáveis ou coisa parecida, a gente vai ter mais gastos e a gente vai ter que deixar de lado o resultado, muito pelo contrário. A gente tem uma empresa mais sólida, muito mais consciente e efetivamente com resultado acompanhando isso ou até ultrapassando qualquer tipo de planejamento que vai ter. E a gente vê muito também fundos externos, e isso acontece toda a semana. Fundos externos, de alguma maneira, buscando esses projetos aqui no país. Buscando entender um pouco mais, tentando fazer essa ponte, essa conexão, essa visão de impacto, buscando saber de que forma a gente está fazendo a diferença. E uma coisa que, até complementando não só essa pergunta mais anterior, não existe tamanho para isso. Então não estou falando que só as grandes empresas, os grandes grupos têm que participar desse movimento. Não, não. O pequeno e o médio empresário, o gestor, ele já pode fazer parte disso, porque ele já faz, como a própria Juliana falou, tipo, já faz isso no dia a dia. Ele já tem isso na sua composição, na sua estrutura de empresa. O que ele tem que fazer efetivamente é organizar e fazer essa jornada acontecer. Então tem essa mudança, sim, de busca de projetos, de busca por parcerias, investimentos e oferta de investimentos para esse tipo de linha. A gente é uma das poucas fintechs, se não a única fintech, que tem essa visão clara de crédito com sustentável, principalmente para pequenas e médias. Então a gente tem, de certa maneira, experimentado nos últimos meses, uma conversa, uma quantidade de conversa bem clara nesse sentido, e um crescimento que vem acontecendo nos últimos meses com relação a investimentos, a disponibilidade de investimentos e de entendimento do negócio para que eles possam efetivamente fazer parte disso. Então, do nosso ponto de vista, é esse movimento que eu tenho observado. Obrigado.